Oi pessoal, aqui é a doutora Bárbara da Radiante Odontologia e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre harmonização orofacial. Você sabe o que é isso? Hoje em dia se fala muito de harmonização facial, não é mesmo? E quando nós falamos harmonização orofacial é quando associamos também procedimentos estéticos odontológicos para harmonizar a face, deixá-la mais bonita e hoje em dia todo mundo quer ficar mais atraente ou parecer mais jovem ou simplesmente olhar no espelho e gostar daquilo que vê. Então, para fazer vocês entenderem um pouco melhor o que é harmonização facial, essa semana, semana passada na verdade, um paciente aqui da clínica me parou na rua e perguntou para mim assim, ô doutora Bárbara, quanto que fica para fazer a harmonização facial no meu rosto? Mas isso é uma pergunta um pouco difícil de responder assim de prontidão, porque é necessário uma avaliação criteriosa para a gente conversar e entender qual é a expectativa desse paciente, o que que incomoda na face, no rosto dele? Porque pode ser que para você o meu sorriso esteja legal, esteja bonito, mas pode ser que para mim tenha algo que me incomode, que eu queira mudar ou o que é bonito para você não seja bonito para mim, enfim. Então, para a gente descobrir quais são os procedimentos ideais e indicados para o seu caso, é necessário uma boa avaliação criteriosa que envolve ainda esses aspectos da queixa do cliente, das expectativas, dos sonhos, enfim. Mas qual é o procedimento da harmonização facial? Não é uma resposta exata. Cada paciente tem uma indicação de procedimentos a definir em relação a isso que eu acabei de mencionar. Então, pode ser que no meu tratamento seja indicada a aplicação de toxina botulínica para o controle das rugas de expressão ou, de repente, a aplicação de ácido hialurônico com preenchedores para diminuir essa linha de expressão do bigode chinês. Pode ser que para você seja indicada uma lipo de papada, pode ser que seja indicada uma projeção do queixo, do mento, se você tiver um perfil mais para trás, enfim, são uma série de procedimentos. Dentre eles, os que a gente faz aqui na clínica são botox, preenchedores, a gente consegue fazer o ajuste nasal, deixar o nariz mais fininho, mais com a pontinha mais empinadinha, o preenchimento labial para melhorar aquele aspecto caracachinto do lábio, quando está muito enrugadinho, deixar o lábio mais hidratado ou até mais volumoso também. Esses preenchimentos faciais, em geral, a gente consegue delimitar melhor essa maçã do rosto, o ângulo da mandíbula, esse ossinho aqui. Os homens gostam muito desse procedimento para deixar o rosto mais quadrado ou o queixo mais marcado e mais proeminente. A aplicação do botox ou toxina botulínica, que é uma enzima que nós injetamos dentro da musculatura da face, principalmente nessas regiões de mais expressividade, que a gente levanta a sobrancelha, levanta e ruga, parecem aquelas rugas da testa ou aquelas duas mais entre as sobrancelhas, quando a gente faz cara de bravo ou quando a gente sorri com os olhos e aparece aquele tanto de risquinho ao lado dos olhos, que são os pés de galinha. Todas essas rugas de expressão nós conseguimos controlar com a aplicação da toxina botulínica, que é um tratamento preventivo. Quanto mais jovem você começar esse tipo de tratamento, melhor é para prevenir que essas rugas de expressão virem rugas fixas na face, que elas apareçam independente de você estar fazendo qualquer mímica ou expressão. Por isso que a gente inicia essa aplicação o quanto antes. Então aqui nós colocamos para vocês algumas vantagens que nós conseguimos com esses procedimentos, esses vários procedimentos da harmonização orofacial. Minimizar as rugas da testa, essas rugas entre as sobrancelhas, os pés de galinha, como eu já falei. Levantar o cantinho da boca, quando a gente vai ficando mais velho, vai fazendo tantas expressões e a boca vai ficando caidinha, vai dando uma ruguinha de marionete aqui do canto da boca até o queixo. Minimizar essas ruguinhas que dão aqui do lado do nariz. O contorno dos lábios, como eu já falei, levantar e afinar o nariz. Correção do sorriso gengival, nós também conseguimos. Para aquelas pessoas que quando sorriem, aparece muita gengiva, pois é, com a aplicação da toxina botulínica nós conseguimos minimizar esse efeito, fazer o lábio abaixar um pouquinho mais para quando sorrir não aparecer tanta gengiva assim e fica muito bom. Minimizar as olheiras, também a gente consegue com o preenchedor com ácido alurônico. Retirar a papada, também fazemos a lipoenzimática dessa gordurinha aqui embaixo do queixo, quando for indicação e muitos outros benefícios. Nós também fazemos aplicação de bioestimuladores de colágeno para deixar a pele mais firme, aumentar a sua produção de colágeno e isso vai trazer um aspecto de mais jovialidade, a pele mais vistosa, enfim, são vários procedimentos. E hoje eu quero deixar aqui para vocês um convite em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março, nós estaremos fazendo aqui na clínica um evento muito especial, que é o nosso Beauty Day. E eu estarei aqui junto com a doutora Bianca Alves, a nossa especialista em harmonização facial, para nós fazermos avaliações em todas as pessoas que tiverem interesse em fazer procedimentos de harmonização facial. E nessa ocasião, nós estaremos fazendo uma avaliação minuciosa, criteriosa. Nós vamos ouvir e entender as queixas, as expectativas, os sonhos e o que incomoda realmente vocês para a gente propor a vocês um melhor planejamento, um melhor tratamento e conseguindo assim o bem-estar, se sentir bonita, se sentir atraente, se sentir mais jovem. Todo mundo quer e merece isso, não é mesmo? Então fica aí o convite, dia 8 de março. Vou deixar aqui um link, um link não, vou deixar um QR Code aqui para vocês entrarem num grupo de WhatsApp, que dentro desse grupo nós estaremos colocando várias dicas, sugestões sobre a harmonização facial e vocês também poderão tirar várias dúvidas, viu? Aguardo vocês aqui, um abraço!